Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo professora Nívia Ferreira, sou professora do componente curricular Educação Físicas e hoje viemos com a temática Esportes e Práticas Corporais de Aventuras Urbana. O tempo é curto, mas a gente vai correr, tá bom? Vamos lá! Gente, começamos a falar sobre os esportes. O que são esportes, professora? A palavra esporte tem suas raízes na palavra desporto, de origem francesa, que significa prazer, descanso, recreio. Foram os ingleses que lhe atribuíram um significado mais atlético e vinculado a algumas regras, chegando a expressão esporte. Mais tarde chegou o português esporte, né? Pernambuco, 2013, lá tá dizendo tudo isso aí. O esporte hoje é uma manifestação sociocultural de múltiplos significados, sendo um deles o educacional. Então o esporte, pessoal, ele tem vários significados. Ele, a gente vai trabalhar o educacional, mas o esporte é utilizado pra saúde, o esporte é utilizado pra o lazer, o esporte é utilizado pra o profissional, então ele é multicultural, tá? Então o esporte, ele está em cada país com um símbolo, com um esporte, com cada uma com características diferentes, tá? Então realmente é uma manifestação sociocultural. Vamos lá, falar um pouco da historicidade dos esportes, tá? O esporte, bem como outros elementos da cultura corporal, passou por algumas transformações com o tempo. De acordo com o Bratz, 2011, o que vivenciamos hoje seria um esporte moderno, que resultou de um processo de modificações de uma esportivização de elementos da cultura corporal, de movimento, originalmente das classes populares inglesas, tá? Exemplos mais citados são inúmeros esportes com bola e também elementos da cultura corporal dos nobres da Inglaterra. Este processo inicia-se na metade do século XVIII e se intensifica, perdão, no século XX. Então uma breve história dos esportes pra vocês, tá pessoal? O esporte pessoal, ele se divide em duas categorias em relação à quantidade de atletas, esportes individuais e esportes coletivos. Nós não vamos falar de todos eles, tá? Mas os esportes individuais nós temos os esportes de marca e precisão, que é o que vamos falar, esportes de rede e parede, esportes técnico combinatório e esportes de combate. Esses são os tipos de esportes individuais, ok? E esportes coletivos temos esportes de marca e precisão, que é tanto individual quanto coletivo. Esportes de rede e parede também, esportes técnico combinatório, esportes de campo e taco e esportes de invasão, que é o segundo esporte que vamos falar hoje, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, iremos falar um pouco sobre esportes de marca. Mas o que é, professora, esportes de marca? Esportes de marca, pessoal, são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro de quantitativo de tempo, distância e peso, certo? Pra conseguir a marca, pra conseguir alcançar o objetivo. Nessas provas, os adversários medem forças para saber quem foi mais rápido, né? Quem fez em menor tempo, em nem horas, segundos, milésimos e segundos. E quem foi mais longe ou mais alto, né? Em metros e em centímetros. Quem levantou mais peso, em quantidade de quilos. Uma das características mais destacadas dos esportes de marca é a quebra de recordes. Nas Olimpíadas, os alunos vivem quebrando recordes, vivem quebrando muito, né? E divertido também, tá? A superação deles é quebrar recordes. Então vamos lá. Eu trouxe algumas fotos de alguns esportes de marca, vocês podem ver aí, a gente tem uma maratona ali, ó. A gente tem corridas, tem saltos, tem o lançamento de dardo, esses todos eles são esportes de marca, que o atleta está procurando uma marca, ok? Pra poder vencer. Seja ela correndo, seja ela pegando peso, seja ela arremessando mais longe, tá? Vamos lá. O esporte de marca, né? Que abrange muito o atletismo, né? A gente vai falar um pouco da história do atletismo pra vocês. A história do atletismo está intimamente ligado com a nossa humanidade, com a nossa história, né? Teve sua origem na Grécia e fez parte dos Jogos Olímpicos em 76 anos antes de Cristo, tá? Onde foram criados os estádios para a realização das corridas a pé. É considerado um esporte base, isso porque suas modalidades compreendem movimentos mais comuns para as pessoas desde os primórdios do mundo, como correr, lançar, saltar, são os primeiros passos, né? Os primeiros movimentos dos seres humanos, por isso que faz parte da nossa história, da história da humanidade. Então vamos lá. No atletismo temos várias modalidades, corridas, arremessos e lançamentos e saltos. Corridas tem corridas de curta distância ou de velocidade, média distância ou de meio fundo, longa distância ou de fundo. Os arremessos temos arremesso de peso, lançamento de martelo, lançamento de disco e de dardo. E saltos, temos os saltos verticais e os saltos horizontais. Então um atletismo que tem várias modalidades dentro do atletismo, certo? Aqui eu trouxe três para vocês. Trouxe ali uma corrida de curta distância, é o primeiro que vocês estão vendo ali, tá? É uma corrida muito rápida, os atletas não chegam nem a fazer uma respiração, tá? É muito rápido mesmo, é muito rápido esse tipo de corrida. Temos na segunda foto ali o arremesso de peso, certo? E na terceira o salto triplo. É um salto que requer muita técnica, é uma modalidade muito bonita e muito disputada, tá? É muito famosa também, presente nas Olimpíadas. E o segundo esporte que eu falei para vocês, que a gente tem que comentar um pouco hoje, são esportes de invasão. Falamos do esporte de marca, agora vamos falar do esporte de invasão. E o que é, professora, esportes de invasão? Esporte de invasão, pessoal, são aquelas modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra ou campo defendido pelo adversário para marcar pontos, gols, cesta, totidol, ao mesmo tempo em que precisa proteger a própria meta. Ou seja, eu tenho que invadir a área do adversário e ao mesmo tempo a minha equipe tem que proteger a minha área. Isso é a característica de um esporte de invasão. Nesses esportes é possível perceber, entre outras semelhanças, que as equipes jogam em quadras ou em campos retangulares. Certo? É uma das características dos esportes de invasão. Em uma das linhas de fundo ou dos setores ao fundo, fica a meta a ser atacada. E na outra linha de fundo, a que deve ser defendida. Ou seja, uma quadra, um campo quadrado, tem lá a linha de fundo onde a gente vai atacar e tem a nossa linha de fundo onde a gente vai defender. Ok? Eu trouxe pra vocês aí umas fotos, tá? De um esporte de invasão, dá pra se ver, né? Que é o futebol. Trouxe foto pra vocês de Neymar, de Marta, que são os destaques nacionais, tá? Internacional. E uma foto também da equipe, de uma equipe, uma foto antiga da equipe brasileira de futebol. Ok? E vamos lá falar do futebol de campo. Futebol de campo é um esporte muito popular, que a maioria das pessoas conhecem, tá? É um jogo milenar que tem origem, a sua origem tem uma controvérsia, tá, pessoal? Mas sabe-se que na China, um jogo de bola com os pés foi regulamentado e oficializado para o treinamento militar, tá? Essa é a controvérsia. Era conhecido como Tissu-Tissu, era praticado já, essa prática, tá, perdão, já era encontrada na região por volta de 2.500 antes de Cristo. E no século XIV, o esporte já era praticado na Inglaterra. O jogo moderno iniciou-se com a formação do The Futebol Associação, cujas regras de 1863 são a base do desporto na atualidade. Então, as regras de lá, de 1863, ainda são regras atuais hoje em dia, tá? É um fenômeno sociocultural com importante papel na sociedade. Lembra que eu falei lá no início que o esporte tem um papel sociocultural, então é um fenômeno. O esporte e o futebol é um fenômeno nacional, tá? A técnica do futebol, tá? A gente vai falar hoje um pouco de técnica, né? Não vamos falar muito dos fundamentos do futebol, porque vocês aprenderam na aula passada, tá? Então, a técnica é uma particularidade do esporte, é uma ação motora perfeita que proporciona o maior nível de desenvolvimento do atleta da forma mais objetiva e econômica possível. Então, para o atleta chegar a uma técnica perfeita, ele tem que treinar muito, requer muita habilidade, requer muito treino mesmo, tá? A técnica é comum a todos os atletas e formada pelos fundamentos do esporte, ou seja, cada esporte tem os seus fundamentos. Então, a técnica perfeita do fundamento é o objetivo de todo atleta, ok? E os fundamentos básicos eu coloquei aqui para vocês, né? Para uma melhor prática do futebol, faz-se necessário o conhecimento e o domínio de algumas técnicas básicas, tais como, coloquei elas, condução, passe, chute, drible ou finta e recuperação. Trouxe umas fotos para vocês, para vocês identificarem, né? A recepção, né? O ato de receber a bola, o drible ou finta, o chute, para finalizar, para passar, o passe e a condução. Então, esses cinco fundamentos são os fundamentos básicos do futebol, são eles que os atletas precisam treinar com muita excelência para chegar a uma técnica, né? Com desenvolvimento muito bom. Então, esse é o objetivo de treinarmos muitos os fundamentos para alcançar uma técnica quase que perfeita, ok? As táticas, e as táticas, professoras? No futebol, estão presentes os esquemas táticos, que são formas táticas de jogo, as quais o treinador arma para desestruturar a equipe adversária. Ou seja, se eu estou treinando uma equipe de futebol, eu tenho que criar minhas metas para alcançar o objetivo, que é vencer o outro time. Então, eu tenho que criar técnicas para poder vencer o adversário. Então, a gente divide assim, as zonas, né? De acordo com o Melo, pode ser dividida em zonas durante uma partida. A zona defensiva, a zona de construção e a zona ofensiva. Vou mostrar para vocês, que eu trouxe um desenhinho. Aqui, do lado direito, vocês vão ver que tem um campo goleiro, né? A área do goleiro, do adversário, a defesa, o meio campo e o ataque. E aqui, coloquei um tipo de sistema, que é o 4-4-2. A gente vai começar ali, olhando pelos pontinhos lilás, 4, no meio do campo, 4 e no finalzinho, 2, que estão lá no ataque. Então, a tática é isso. São estratégias que o técnico usa para que os seus atletas tenham um bom desempenho durante o jogo e consigam vencer a partida, ok? Então, agora vamos passar, pessoal, para os esportes de aventura. Lembra que a nossa aula de hoje é sobre esportes e práticas corporais de aventura, tá? E o que são os esportes de aventura? São esportes com maior grau de risco físico, dado as condições de altura, velocidade e outras variantes de quem são praticadas. Ou seja, não é um jogo como o esporte, o futebol, que estávamos falando agora há pouco. Eles não correm nenhum risco físico, tá? Claro que pode acontecer algum tipo de acidente, mas eles não dependem das condições da natureza, como altura, velocidade, ok? É uma ótima opção para fugir da rotina e começar a prática de algum esporte de aventura. É ótimo correr na nossa rotina do dia a dia, além de tirar o esportista da zona de conforto. Esse tipo de modalidade proporciona experiências incríveis e muita adrenalina, pessoal. É um esporte fora de sério, fora do comum e que nos tira do cotidiano. Eu coloquei duas fotos aí, ó. Vocês teriam coragem mesmo de praticar uma dessas? Pois é. Essas atividades aí têm um grau de risco, né? Um grau de risco físico elevado. Vamos lá. Aí, um, vou contar para vocês um pouco da história dos esportes de aventura. E o que são, professora? A definição do esporte de aventura, também conhecida como esporte da natureza, surgiu no final da década de 1980 e início da década de 1990, quando foi usado para designar esporte de adultos como o peitimbol, o surf, o alpinismo, o montanhismo e vários outros que eu coloquei aí, ok? Antes era um esporte praticado por um pequeno grupo de pessoas e passaram a se tornar populares em pouco tempo. Tem várias pessoas hoje praticando, tem vários esportes de aventura que hoje em dia fazem parte das Olimpíadas, tá? Vocês vão ver mais na frente. Eu coloquei aí o surf, escalada, o montanhismo e vamos seguir. Mas antes da gente falar, é muito importante, pessoal, que vocês sabem que esses esportes de aventura, eles requerem muito cuidado, tá? Olha aí. Tem que prestar muita atenção para a realização dessas tarefas, que é fundamental, aparelhos certificados para a segurança dos praticantes, além de um bom condicionamento corporal, mental e uma alimentação saudável, né? Que todo esporte pede que a gente mantenha, né? Mas os equipamentos de segurança, eles são muito importantes. Eu coloquei aí, né, uma joelheira e um capacete que se remete a vários esportes de aventura, ok? E como é que esses esportes de aventura, eles se classificam? Em duas categorias, pessoal. Esportes de aventura na natureza e esportes radicais urbanos, ok? E vamos falar dos esportes de aventura na natureza. Nós vamos especificar eles, certo? Então, esportes de aventura na natureza são praticados em ambientes naturais e com toda a influência da natureza e suas variações, como chuva, temperatura e vento. Aí tá o pessoal, ó, usamos o esporte como lazer, as crianças ali, patinando no gelo. Então, assim, o esporte de aventura na natureza, pessoal, a gente tá num ambiente natural, ok? Vamos lá seguir. E o esporte em radicais urbanos já tem outro contexto, né? Como o próprio nome já revela, são esportes praticados em cidades grandes, né? Em centros urbanos. Alguns esportes radicais urbanos já estão tão comuns no nosso dia a dia que nem nos atentamos, né? O fato de serem realizados na cidade incentiva a prática esportiva e torna o acesso a eles mais fácil, certo? Alguns desses esportes já podem até ter feito parte da sua infância, enquanto os outros são menos conhecidos. Então, vocês podem hoje, quando eu apresentar pra vocês, eita, na infância eu praticava um esporte e nem sabia que eu era um esporte, não é? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui também algumas fotos de esportes radicais urbanos. Tem ali o skate, a bicicleta, né? Que é o ciclismo e o patisse. Esses são os equipamentos de esportes radicais urbanos. E vamos nos atentar aos esportes radicais urbanos. E que esporte é esse aí? O nome já diz, né? Skate. Skate, também denominado no Brasil por skatismo ou skate, é um esporte que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos equilibrando numa prancha chamada também de skate ou skate, dotada de quatro pequenas rodas e dois eixos chamados de truques, certo? Vocês podem ver aí, tem dois tipos de skate. Esse skate aí que vocês estão vendo, um é diferente do outro, ok? E vocês sabiam também que a modalidade de skate e parque foi confirmada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020? Ah, que já passou e todo mundo já viu. E o Brasil teve representantes medalhistas. O skate está muito famoso. Através de quem? Quem conhece essa daí? Raíssa Leal, pessoal. Olha só o que ela fez lá nas Olimpíadas de Tóquio. Ganhamos medalha lá e levantamos o nome do skate aqui no Brasil, ok? Raíssa Leal. Vocês vão ouvir muito falar desse nome, ok? E o nosso segundo são os patins, tá? A invenção do patins sobre rodas começou de maneira curiosa, pessoal. Quem nunca teve um patins quando era criança? Eu já tive e nem imaginava que era um esporte. Para mim era um brinquedo qualquer, ok? Em 1750, um belgo chamado Joseph Merlin teve a ideia de construir patins que pudesse andar no solo. Assim como os patins de gelo deslizam no gelo, né? Eles queriam fazer algo que pudesse deslizar no asfalto e criou o patins, né? A popularidade da patinação artística vem crescendo muito, principalmente no Brasil. O número de clubes de patinação com professores especializados, os quais preparam seus alunos para grandes competições, aumentam a cada ano. E os patins também são utilizados para a patinação de velocidade, o rocking sobre patins e a patinação artística, ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, tem dois tipos de patins. Tem o quadre, que é o patins que proporciona mais equilíbrio, né? Tem quatro rodas. E é o mais indicado para iniciantes, a arça iniciante, não sei, andar de patins. Compre o quadre, tá? E o inline, ele é mais veloz e possibilita maiores manobras. É um modelo que tem de três a cinco rodas, tá? Só que eles são posicionados numa linha reta, sempre uma atrás da outra, ok? E o terceiro e o último esporte radical de aventura é o ciclismo, pessoal. É uma prática de se usar uma bicicleta, seja como esporte ou uma forma de locomoção. Foi na Inglaterra, em meados do século XIX, que o ciclismo surgiu. Época em que o aperfeiçoamento do veículo possibilitou o alcance de maiores velocidades. Enquadra-se quatro categorias, tá? Provas em estradas, provas em pistas, provas de montanha, né? O motonbike ou MTB. E BMX, e é praticado com diversos tipos e modelos de bicicleta, tá? O BMX, pessoal, é muito conhecido hoje. É uma modalidade olímpica, como eu falei pra vocês, que pode ser praticado em dois estilos. BMX Rank e o BMX Freestyle. O Rank, pessoal, é aquele que é em um círculo, tá? Então, quem terminar o circuito com obstáculo mais rápido ganha. E o Freestyle, ele é mais uma corrida com manobras. Então, quem conseguir uma pontuação maior, de acordo com as suas manobras, vence. Então, essa é a diferença dos dois, certo? E pra finalizar, temos uma atividade sugerida pra vocês. Vocês podem pesquisar mais coisas, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, que nosso tempo é curto. Mas, vocês podem fazer a pesquisa e mostrar pro professor de educação física de vocês, ok? A primeira sugestão, você já praticou um esporte de aventura? Se você já praticou, fala sobre o esporte. Se não, fala sobre o esporte e sua experiência com ele. Lembra que eu falei que eu tinha um patinho, como eu era criança, mas nem imaginava que era um esporte, tá? E a segunda sugestão, pesquise outros tipos de esporte de marca e de invasão, que foi o foco da nossa aula de hoje, classificando-se como esporte individuais ou coletivo, ok? Pode mostrar, como eu falei pra vocês, foi o professor de educação física de vocês. E quem quiser me seguir no Instagram, eu coloquei aí embaixo, arroba profe.nivearegina. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!